A Receita Federal começa a acreditar hoje o primeiro lote de restituições do imposto de renda. Quase 2 milhões de contribuintes vão receber os valores que chegam a quase 3 bilhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone no número 146. A Receita também tem um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta.